Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Piranha, piranha filha da puta Disse que não transava, mas com a boca ela chupa Rainha do boquete, famosa senta e chupa Então senta e chupa, então senta e chupa Então senta e chupa, e chupa, e chupa Tomamos moleque, os moleque, os moleque da zona leste Tomamos moleque, os moleque da zona norte, da sul e oeste Tomamos moleque, os moleque, os moleque da zona leste Tomamos moleque, os moleque da zona norte, da sul e oeste Essa hora da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Piranha, piranha filha da puta Disse que não transava, mas com a boca ela chupa Rainha do boquete, famosa senta e chupa Então senta e chupa, então senta e chupa Então senta e chupa, e chupa, e chupa Tomamos moleque, os moleque, os moleque da zona leste Tomamos moleque, os moleque da zona norte, da sul e oeste Tomamos moleque, os moleque, os moleque da zona leste Tomamos moleque, os moleque da zona norte, da sul e oeste Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A CIDADE NO BRASIL